Música Fala galera, beleza? Aqui mais uma vez com vocês é o Serey E hoje eu venho estar trazendo aqui esse jogaço que saiu pra Playstation 3 Que é The Last of Us E venho trazendo a versão remasterizada para a Playstation 4 Bom pessoal, como vocês podem ver eu estou aqui na parte de... Antes de entrar né? Então quero que vocês estejam acompanhando mais essa maravilha aqui Que a Nautodog veio trazer pra nós Aqui para o Playstation 4 Quem não jogou e tem o Playstation 4 E não teve oportunidade de ter Playstation 3 Ou não, teve escolha Teve escolha o 360 Mas agora vamos estar podendo jogar esta maravilha de jogo Pessoal, eu particularmente só fiquei fã Fã, acho que é meio forçado Eu gostei muito do jogo, tá pessoal? É um tipo de jogo que eu gosto E espero que vocês se divirtam aqui conosco no Tikara Gamer E quero fazer uma pausinha aí E quero agradecer muito ao pessoal que está se inscrevendo no canal Tem alojado o nosso canal Tem se divertido conosco Tem dado opiniões Sabe? Obrigado pela participação de vocês Obrigado por vocês que estão acreditando no canal Continuem falando conosco Continuem dando opiniões, né? E vamos estar tentando cada vez mais Estar melhorando e melhorando Para o melhor para vocês Bom pessoal Eu vou começar a dar início aqui, né? Vamos apertar o botão Como vocês podem ver aqui Viemos para o menu principal Nós temos a opção de entrar em The Last of Us Entrar aqui Nós temos também Como para jogar A DLC Left Behind Tá? Então nós temos aqui o último de nós E deixados para trás Né? Temos o modo multiplayer Né? Jogatina online Opções E downloads Tá pessoal? Essa é a história principal E A DLC Ok? Vamos estar começando então Aqui Ah pessoal Vamos voltar aqui Dar uma olhadinha aqui Em opções Nós temos a opção de jogo Controles Imagem Áudio Idiomas E créditos Ó pessoal Na versão A minha Ela é a versão digital Da PSN americana Ela está Totalmente Localizada para o nosso Português do Brasil Beleza Legal Quem quiser comprar Na PSN americana Em A versão digital Pode comprar Sem problema algum Certo? Sem mais dedenha Vamos dar início Aqui ao nosso The Last of Us Novo jogo Que eu ainda não comecei A jogar essa versão Vamos lá Modo fácil Normal Difícil Sobrevivente E Punitivo Pessoal Eu vou jogar no normal Ok Vamos iniciar Aqui Salvar Os dados novos Informações Enquanto faz a leitura Aqui Para iniciar o jogo Demora um pouco Porque lembrando vocês A Notthog Ela prefere fazer Que demore um pouco Para entrar Mas que ela faça Toda a leitura Da jogatina Até um determinado ponto Então Dentro do jogo Os loads São super rápidos Ou quase não tem load Tá pessoal Lembrando que A versão está em 1080p A 60 frames por segundo Tá ok É variável Mas tem a opção Para Travar o jogo A 30 frames Eu vou jogar a versão De 60 frames Ok Aí Iniciando a nossa The Last of Us Tome 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 Me escuta Ele é o empreiteiro Ele é o empreiteiro Tá bom Não posso perder esse emprego Eu entendi Vamos falar sobre isso amanhã Tá Falando sobre isso amanhã Tá bom Boa noite Ei Chega pra lá Dia divertido no trabalho O que você está fazendo acordado É tarde Que droga Que horas são Já passou muito Da hora de dormir Mas ainda é hoje Querida Por favor Agora não Eu não tenho energia Pra isso Toma O que é isso? Seu aniversário Você está sempre reclamando Do relógio quebrado Então eu pensei Sabe como é? Gostou? Querida Querida é É legal Mas eu Acho que está parado Não é? O que? Não, não, não O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, vai sonhando. Bom, pessoal, eu não estou querendo falar muito para não estragar essa abertura, mas vocês podem ver as texturas estão maravilhosas, as roupas parecem que estão gastas de verdade. E isso me impressionou bastante nesse jogo, viu, agora. Boa noite, garotinha. Aqui já está no gameplay, né, praticamente. A ver... Oi. Sara, preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Tio Tommy? Olá! O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? E agora, estamos no gameplay. Tá muito legal, tá muito... Que cara de sono dela, hein. Olha. Pode ver... Pode ver as texturas. O jogo está bem trabalhado graficamente. O pessoal falou que não tem muita diferença. Tudo bem. Foi um jogo muito bem feito no Playstation 3. Mas a versão remasterizada, eu achei que está com a qualidade muito boa. Esqueci de dar isso a ele. Ó, pessoal. Pra aparecer os textos em português, vocês têm que colocar... Legenda. A legenda está desativada. Tá ok, pessoal? Então, pra... Vocês querem colocar legenda... É só vir em opções aqui. Que eu vou fazer com vocês. Ah, aqui ó. Agora tem o modo foto. Tá? É só ligar ele pra vocês fazerem aquelas fotos maravilhosas. Que temos... Que tivemos ali em... Em... Em Famous. Né? Second Sun. Então, aqui também foi... Colocado o modo foto. Que vocês podem estar fazendo suas fotos. É... Jogo, vamos ativar legendas aqui. Aí. Ativado. E vamos... Para o jogo. Eu vou pegar novamente aqui. Pra vocês verem que agora vai ter em... Português. Ok? Vocês podem ler... Aí as cartas... As cartas não. Que aparecem no jogo. Certo? Bom. Vamos dar continuidade aqui. Se eu estiver falando muito pessoal. Correndo. Vocês me avisam. Mas... É que eu estou muito entusiasmado com esse jogo. O telefone pifou. Já viram o reflexo dela aqui? Caramba. Top. Bom. Vamos... Sair do quarto. Pai? Papai? Picos de intervenção nos hospitais da área aumenta de 300% devido à infecção misteriosa. O FDA aumenta a lista de produtos contaminados. São esperados recolhimentos em massa. Policial. Mulher enlouquecida mata marido e mais três. É pessoal. Aqui que... Como vocês sabem. Já começa a epidemia. Mostrando no jornal. Que... Não está fácil. Vou dar uma olhada nos quadros aqui. Legal. Nada na mesa. Você está aqui? Onde é que você está? Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção mostram sinais de agressão e... Todo mundo tem que sair daqui agora. Tem um vazamento que cai. Tem uma confusão acontecendo aqui. O que é isso? Caraca, meu. É... Olha essa iluminação, pessoal. Estou muito animado para jogar novamente esse jogo aqui no Play 4, viu? Cara, sou fã de iluminação bem feita. Texturas. E com o modo história desse aqui então. Uh! Ah! Olha ali. O que está acontecendo? São texturas bem detalhadas nos mínimos detalhes. Isso que eu quero... Quero que entendam. Olha lá fora. Olha a janela. Tudo muito bem trabalhado, pessoal. O telefone dele. Vamos atender aqui. Oito chamadas perdidas. Onde é que você está? Onde é que você está? Me liga. Estou indo. Telefone do Joy. Recadinho que deixou para ela na geladeira. Onde ele está? Vamos aqui. Opa! O que está acontecendo aqui? Aí tá você. Sarah, você tá bem? Tá. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você tá me assustando. O que tá acontecendo? Samus Cooper. Tem uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim doente? Nossa. Jimmy! Pai! Vem cá, vem cá. Jimmy! Jimmy, fique aí! Jimmy, estou avisando. Meu Deus. Vamos, vamos! Você atirou nele. Sarah. Vi ele hoje de manhã. Escuta, tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Tá me entendendo? Tá. Toma, vamos. Tudo bem. O que estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, Lida. Entra lá. Você tá coberto de sangue. Não é meu. Vamos sair. Você tem a metade das pessoas da cidade no Brasil. Dá pra gente ver. Mas pareceu ou algo assim. Apertar o L2 pra gente ter algo aqui. Um zoom. Como está, querida? Tô bem. Dá pra ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Sem celular. Sem rádio. É, estamos indo bem. Há pouco o locutor não calava a boca. Quiseram pra ouvir. Ele disse... O exército está bloqueando as estradas. Não dá pra chegar em Travis County. Então temos que sair daqui. Pega 71. Vá lá. É, aqui tá um calço de hotel, hein? Acho que muitos. Encontrei uma família toda dificuldade em casa. Tá. Desculpa. Nossa, como aconteceu isso? Eles não têm pista. Mas não é só aqui. Antes de ser um... É, pessoal. Costa Veste. Costa Veste. Tá fácil não, viu? Imagina nessa situação aqui. Que tem Emiah destruindo todo ser humano. Caraca, meu. Não, claro que não. Como sabemos? Disseram que são só as pessoas da cidade. Jimmy não trabalhou na cidade? É, ele trabalhou. Estamos bem, confia em mim. Certo. Vamos ver o que precisa. O que você está fazendo? Dirige. Eles têm um filho, Dio. Nós também. Nós temos espaço. Vem. Dirige, Tommy. Pare! Você não viu o que eu vi? Vai aparecer mais alguém. Devíamos ter ajudado. Chegaram aqui no hospital. Vixe, engarrafamento. Não vai andar isso aqui. Todo mundo. Amanhã tem que tiveram a mesma ideia. A gente pode voltar e... Vem, mas que merda, cara! Vamos! O que aconteceu? O que foi? Você viu aquilo? É, eu vi. Droga. Entra aqui. Entra aqui. Não, não, não. Vamos, gente. Anda. Por que eles estão correndo? Tire a gente daqui. Estou tentando. Ah, não. Não podemos parar aqui, Tommy. Não podemos ser por cima deles, Tommy. Então, para trás. Não vem, estão atrás de mim. Ali, ali, ali. Espera. Vai! Cuidado! Ufa! Caramba, meu. Sai fora do carro logo aqui. Carinha da caminheta ali já era também. Está para algum lugar. Caraca. Mãe! Eu estou aqui. Estou aqui. Me dá a mão. Shhh. Shhh. O que foi? Minha perna está doendo. Muito? Muito. Nós temos que correr. Sai fora, sai fora. Sai fora. Minha perna. Segura firme. Tudo bem. Corre. 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 Olha que coisa maravilhosa isso, gente. Cacasse os olhos, meu amor. Sai, sai da frente, meu. Sai, sai da frente. Vai, Tom. Ele tem orgulho. Por aqui. Pelo beco. Pelo beco, então. Vai. Vamos. Vai. Pelo beco. Não consigo fugir. Tio Tommy. Encontro você lá. Rápido. Ah. Ah. Vamos que vamos. Vocês viram que tem muito mais sangue nele agora? Nessa versão? A roupa suja. Ele fica todo sujo. Vai. Olha esse caminho muito bem feito. A vegetação. Caraca, meu amor. Caraca. Morri, mano. Caraca, meu. Vai. Vai, 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 meu. Vai, meu. Vai. 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 Tá tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí. Precisamos de ajuda. Por favor. É a minha filha. Acho que quebrou a perna. Parado aí. Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Por favor, não. Ah, não. Sarah? Ok. Feche as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá. Eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sarah? Querida? Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Faça isso, meu Deus. Por favor. Caraca, mano. Ninguém merece isso. O número de mortes confirmadas passou de duzentos. O governador declarou o estado de emergência, restringindo as viagens. São corpos alinhados nas ruas. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes do Brasil tinha falhado. Caramba, meu. Eu vejo aqueles gráficos e vejo gente falando que não teve melhora. Agora, parabéns para aqueles que não falam, está aí o jogo, muito bem feito. Todas os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo e as rações de inverno atingiram o nível mais baixo. O chamado Os Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os famos do governo. Eclodiram demonstrações após a execução de mais seis supostos, Vagalumes. Você nunca pode se rebelar conosco. Lembre-se que ele estiver perdido na escuridão. Procure a luz. Acredite nos Vagalumes. Estou indo. Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero não. Tenho uma notícia interessante para você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega para fazer. Nós. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida para alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu estava voltando para cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda estão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés. Não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert? Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde está escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. Uh, pessoal. Agora parece que nós vamos começar a jogatina mesmo, né? Para quem lembra, está aí. O posto 3 ainda está aberto. Falta pouco para o toque de recolher. Melhor correr, então. Então vamos correr. Mas, pessoal, daqui a pouquinho nós vamos correr num próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui nesse início do The Last of Us remasterizado. Esse jogo que está ficando muito bonito, que eu tenho visto, prestando atenção. Mais uma vez, vocês estão cansados de ouvir falar que está bonito. Mas realmente está bonito, pessoal. Parece muito... Eu quero que vocês prestem atenção na textura das roupas. As roupas parecem a textura, né? Foi tudo muito bem trabalhado. Tá? Muito bem... Feito. Feito. Minha opinião, né? Cada um com a sua opinião, claro. E nós vamos estar jogando aqui. E... Mais uma próxima vez. Eu agradeço vocês terem acompanhado nós até aqui. Fiquei umas portas sem falar. Porque esse jogo... Quanto mais a gente fala, mais... Atrapalha, na verdade, né? Então, provavelmente, eu vou ficar algumas partes sem falar. Apesar de eu gostar de falar pra caramba. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado até aqui. Eu, Seirei, vou ficando. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Boa diversão. Dê um gostei aí pra nós. Se inscreva no canal. E... Até mais, pessoal. Um abraço. E...